Olha aí, ó. Quer dizer, ouça aí, ouça. Agora veja. Tá tocando o que aí? Exagerados. Exagerados. Toda a minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. A chão cruel, desenfregada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado. Jogar os seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado. É um problema a gente botar a pessoa que a gente conhece pra cantar, porque a gente fica de tiete. E aí fica pagando o mico aqui, né? Verdade. Quais foram os pedidos? Quais foram os pedidos? Pediram Garotos Podres, pediram a música da Simone, então é Natal. Natal todo dia do Roupa Nova, que eu pedi. É, também. Pior que a gente não pode nem buscar na internet a letra, né, Nelson? Vamos lá. Nelson vai ficando aqui, enquanto você que tá aí do outro lado vai acompanhar com a gente. Mais uma informação, a gente vai trazer informação de dinheiro, porque dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele, infelizmente, a gente fica muito triste, né? São 11 horas e 46 minutos. A Mega Sena da Virada é o prêmio mais esperado do ano, né? A gente pede um monte de coisa de amigo oculto, pede um monte de presentinho, de lembrancê, mas o que a gente queria mesmo era ganhar na Mega Sena da Virada, né? E você, já fez essas apostas? Vamos ver aqui. O que você faria se ganhasse na Mega Sena? Comprava uma casa. Ajudaria o meu pai também. Nunca mais ia trabalhar, ia só viver. Ia viver viajando? Com certeza. Brasil inteiro, mundo inteiro. Esse ano, a Loteria Federal já pagou pelo menos dois superprêmios. No dia 25 de novembro, pagou mais de 205 milhões de reais. Agora, em dezembro, antes do da Mega Sena na Virada, outros 200 milhões de reais. E no dia 31 de dezembro, serão 280 milhões para mudar a vida do ganhador. Tanta expectativa na Mega Sena aumentou as apostas neste mês de dezembro, mas apesar disso, o movimento durante todo o ano foi abaixo do esperado. O movimento caiu um pouco nas apostas. Então, vamos ver agora como é que vai ficar. E o gerente dá dicas para quem participa dos bolões. Recomendamos que apostem só nesses bolões da caixa, porque os outros não são autorizados. Seu Arthur joga sempre e deixa um recado. Toda semana eu jogo. Por quê? Para ganhar. Quem não joga, não ganha. Quem não joga, não ganha. E no momento da reportagem apareceu um sortudo, Gilmar Teixeira ganhou a quadra no jogo do dia 19 de dezembro. 800 e, se mais preciso, 882,95. Fez o jogo da Mega Sena da Virada? Já fez o Mega Sena da Virada. Vai ganhar os 280 milhões? Vamos ganhar. Antes da Mega Sena da Virada, no dia 31 de dezembro, ainda serão realizados dois sorteios. Um hoje e o outro no sábado, dia 26. Boa sorte aos apostadores. Minha gente, o que é isso? Ah, Mega Sena da Virada. Eu pedia férias, se fosse autorizado, claro, né? Aí eu viajava, mas depois voltava para trabalhar, porque a vida sem trabalho é a vida vazia, viu, minha gente? Tem que arrumar alguma coisa para fazer. Não dá para ficar sem trabalhar, não. Ficar aqui muito tempo trabalhando aqui no programa da comunidade. Vamos lá, são 11 horas e 49 minutos. Uma boa sorte para quem apostou. Uma boa sorte para mim também, porque é claro que eu também apostei. Uma boa sorte para o seu Arthur, para o seu Vimapa, para todo mundo que já fez suas apostas e está esperando esse grande dia aí, no dia 31 de dezembro. 11h49, tem muita gente fazendo as compras de última hora, claro. Porque tem gente que tem que resolver o problema no trabalho, aquela correria e não dá tempo de comprar antes. Então a gente está pedindo para o Diego, o Diego Catifo está lá no centro da cidade e vai trazer para a gente como é que está essa movimentação no centro, que eu tenho certeza absoluta que deve estar agitado, viu? Ele está agora no centro da cidade e vai trazer informações para a gente, se situa. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que está assistindo o programa agora. Já desejamos desde agora um Feliz Natal. Olha, nós estamos aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. Como vocês podem ver, está bastante movimentado. Apesar de todo aquele tumulto que aconteceu na noite de ontem, as pessoas não se intimidaram, vieram aqui fazer as compras de última hora. Como nós conversamos aqui para fazer a reportagem, que daqui a pouco vai entrar no jornal em tempo, muitas pessoas deixaram para comprar por última hora por conta do tempo. E olha, hoje aqui o centro vai funcionar até as 18 horas. Então se você está querendo vir para cá, o Manaus Trânsito está todo com 30 agentes aqui para ver essa questão do trânsito, monitorando. E como a polícia também está com 72 policiais nas principais avenidas para também monitorar essa questão. E aqui no centro tem 32 câmeras do CIOPES também para ver essa questão da segurança. Como vocês podem ver, está bastante movimentado. Então é isso, Márcia. Outras informações, a gente volta daqui a pouco. Então é com você no estúdio. Diego, o Diego já deve estar organizando para fazer as compras dele também, viu? O Diego está lá na Eduardo Ribeiro trazendo informações onde ontem, infelizmente, aconteceu ali um arrastão. Foi uma confusão danada, mas o pessoal não se intimida não, viu? Ninguém tem que ficar em casa porque a gente está fazendo coisa errada, não. Vamos lá porque o cidadão de bem vai para a rua mesmo, não deve nada para ninguém e fica aí atento a essa movimentação toda, tá? Então você que está aí do outro lado, mais uma vez, reitero, esconda suas coisas, sai de casa sem nada, sem brinco, sem anel, sem relógio, sem nada. Deixa o celular no lugar, nada de ficar andando pela rua com o celular na mão, não, para não levar o seu celular, não. Por favor, ainda mais o pessoal que ganhou celular agora no mês de dezembro, parcelou, não sei quanto a gente está nem pago ainda, nada de perder celular, não, viu, minha gente? Vai com descrição, leva uma bolsa pequenininha, faz suas compras e volta com segurança para casa. São 11 horas e 51 minutos, você que está aí do outro lado sabe que eu sempre gosto de dar aquelas dicas assim, Show de bola, né? E eu vou falar agora de íntimos, porque quem usa íntimos gosta de viver suas próprias regras, como a Maria Clara, por exemplo. A gente conversou com ela e ela é uma dessas meninas. Olha só que história ela tem para contar para a gente. Fala aí, Maria Clara! Papo íntimos Se você abrir meu guarda-roupa, talvez leve um susto. É vestido longo, saia curta, blusa moderninha, calça branca, preta e sapatos, nossa! Então resolvi não comprar mais nada por um mês. Minhas amigas ficavam me testando, mas eu continuei firme. Foi massa, porque eu descobri várias coisas perdidas no meu guarda-roupa. É claro que vou voltar a fazer minhas comprinhas, mas agora, sem loucuras. Meu nome é Maria Clara, sou universitária e vivo minhas próprias regras. Íntimos, viva suas próprias regras. Pô, gente, é muito bom, viu, quando a gente termina o mês aí sem muita conta para pagar, porque se controlou durante o mês. Maria Clara é jovem, mas tem a cabeça no lugar, viu, então faz como ela. São que horas agora? 11 horas e 52 minutos. Eu vou só virar para cá, ó. Ficou legal a matéria, hein, da Mega Senha, hein? Acabou com a lei de editor, cantor, toca violão, é programador também, né? E sabe muito. Vamos lá, vai tocar o que agora? Vamos de Biquini Cavadão. Biquini Cavadão, foi pedido, hein? Eu quero só ver se ninguém vai tocar roupa nova hoje. A gente vai para o rápido intervalo, a gente vai de volta. Dira o Eduardo Asfora aí. Só vai para a Tiziana também. Toda vez que te olho, crio um romance, te persigo. Mudo todos os instantes, falo pouco, pois não sou. Te dar indiretas, me arrependo do que digo. Em frases incertas, se eu tento ser direto. O medo me ataca, sem poder nada fazer. Sei que tento me vencer e acabar com a mudez. Quando eu chego perto, tudo esqueci, não tenho vez. Me consolo, foi errado o momento, talvez. Mas na verdade, nada esconde essa minha timidez. Eu carrego comigo a grande agonia De pensar em você toda hora do dia. Eu carrego comigo a grande agonia. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Talvez escreva um poema No qual grite o seu nome Não sei se vale a pena Talvez só telefone Eu ensaio, mas nada sai E o seu corpo me distrai E com o meu raio Eu camuflo, eu disfarço Eu encubro, eu disfarço Eu respiro bem fundo Hoje eu grito pro mundo Mudei o rosto da imagem Mas você me sorriu Lá se foi minha coragem Você me inimiu Mudei o rosto da imagem Mudei o rosto da imagem